A Bíblia vai dizer que, então, eles são acolhidos pelos bárbaros, ou os indígenas, ou os naturais daquela ilha, que há em uma ilha. Eles pegam ele, levam para o segundo lugar seco, arrumam a fogueira, aceitam a fogueira, e todos estão sendo aquecidos pela fogueira. Só que, eu quero trazer nessa noite já dois tipos de pessoas. A primeira pessoa é aquela que se contenta com fogo no morro. Mas tem a segunda pessoa, como Paulo. A Bíblia fala que mesmo, eles acendem a fogueira para os que estavam ao redor do mato, sabe o que Paulo passa? Saiba bem o fogo que eles acenderam. Não vai ajudar a graveta para acender o seu fogo? O fogo. Tem gente achando que vai viver no fogo os outros. A Bíblia vai dizer que Paulo não se acertando, porque Paulo era pentecostal, amém? Ele sai para fogo, vai para a graveta ou madeira. Aí começa o lugar. Me explica como que madeira é encharcada e vai pegar fogo. Sabe qual é o que Paulo? Paulo, ele não está preocupado com a circunstância do mundo. Ele está preocupado com aquilo que Deus está falando com ele. Quando a pessoa é convertida, ela sabe que Deus tem poder fazer bater a mulher e pegar fogo. Sabe isso? É você que não tem condição de realizar o sonho de Deus quando você vai realizar. Mas você não é investido, porque bater a mulher diante de Deus tem que ser... Tem que pegar fogo. Depois do meu sonho, eu vou te dar um CD, eu vou te honrar nesse coração. Mas a Maria estava olhada. Ela não ficou como pegar fogo. Ela não ficou como gerar. Pai, não tem aquilo que Deus falou. Mas o que é uma coisa? Só fica perto do fogo, meu filho. Que se Deus se converteu com a sua vida, ele é fiel para o público. Então, o que eu não vejo, sabe que ele está no gavento. Aí, sabe o que acontece? Uma víbora, uma serpente, ou alguns dizeram ou querem dizer Satanás, escapa do fogo. Porque Satanás inteiro não respeita a inteligência, tá? Ele é muito. Satanás não respeita a teologia, tá? Sou teólogo. Satanás não respeita o cabelo bem conteado. Satanás respeita o fogo. A Bíblia fala que acorda vendo o fogo, sentindo a chama, ela foge da baleia, mas antes ela fugir, sabe o que ela faz? Ela pica a mão de pau. Sabe o que eu aprendo com isso? Sabe quem foi picada pela serpente? Só quem está no valor orado. Há dois tipos de pessoa. Aqueles que estão acostumados com o fogo dos outros. Sabe quem é esse? É o crente que não ouve, nem tem medo de oração do pastor. É o crente que não tem reunião, não tem oração, não tem vida de oração, e vem pedir a oração do pastor. A pessoa não tem o erro, a pessoa não tem o erro, a pessoa não tem o pecado, mas vive, devem entender a oração do pastor. Não tem vida própria de Deus. São pessoas frias espiritualmente. Sabe por quê? Enquanto o fogo estava ocupado e não agregou o fogo, o resto estava aceitado, acervou o frio. Tem pessoas se acomodando com o esfriamento chegando. Aí eu dei uma má notícia. Se o fogo não agregou o fogo e não agregou o fogo, eles morreriam de hipoterria. Sabe quem é isso? Você pode até viver com fogo nos outros por um tempo. Mas se você não buscar para a sua vida, com o tempo, o fogo do irmão não vai ser suficiente para você e você merece. São pessoas que se acomodam. Enquanto o pastor está no mundo do céu, está bom. Eu quero que eu diga o pastor viajar. Quem é o irmão faz? Porque ele não tem vida própria. Não tem vida própria. Não tem ministério próprio. Defende dos homens. A Bíblia vai dizer assim que a serpente fica a mão de Paulo. Sabe por que ficou a mão de Paulo? Porque Paulo estava camalhando na obra do Senhor. Paulo estava ocupado em aquecer. E detalhe. Ele estava ocupado em aquecer aqueles que o perderam. Porque crente que é crente não liga se estão falando mal dele. Não liga, não. Sabe quem é crente que vai fazer a vontade de Deus e quando fizer a vontade de Deus, não vai. Eles prenderam Paulo. Paulo não teria motivo para ele dar aquele povo. Porque ele estava indo para o prisioneiro para a roupa. Mas ele estava ocupado. Mas crente que é crente não estava ocupado se estão falando mal de você. Não estava nem aí. Ainda mais simples. Tem crente que não venha em igreja. Porque o índio falou que é meu peço. Tem crente que não venha em igreja. Ele falou assim. Não é porque eu não mato em igreja e discutiu comigo. São pessoas que andam em fogo com fogo. Depende do fogo do irmão do irmão do irmão. Cuidado. 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 Mas o cara que ele faz. Você olha de mim. Lúcia para mim. Paulo está com o braço cendido e uma víbora o segurando. Ou Paulo sendo picado e a víbora ele picurada na mão dele. Sabe o que o Senhor faz? Como o grande que gostava. A Bíblia pode enfiar a mão no fogo. Eu vou repetir Paulo, venda a serpente Sua voz é o que ele faz Se achega o fogo e pode arrumar E tem uma coisa A cor é só salva a mão dele porque foi queimada O fogo não é pra te manter bonito O fogo não é pra te manter O seu não falar em língua O fogo é pra salvar a tua vida Você não vai perder o fogo Você não vai perder o fogo Você não vai perder o fogo O povo hoje que fala em língua pra aparecer Fala em língua pra sofrer e viver O povo fala aqui Olha o peça de poça E rajada é tremenda Não é pra aparecer não É porque quem é pentecostal Quem tem raiz pentecostal E perde Que quando ele tá pulando, gritando, ele tá glorificando O fogo deve ser Eu entendo a coisa Eu vou te ensinar uma coisa Que por misericórdia e graça Sabe por que que Paulo não temeu a serpente? E por que você não deve temer a reteração E nem mal nenhum O que a Bíblia fala em Lucas 10, 19 Que Jesus disse ao Senhor e ao Senhor E a sua discípula Olha Eis que nos dão o poder Para pisar a serpente sobre ele Eu entendo Eu entendo Paulo não estava Como isso foi dito por Cristo Paulo não estava Mas é o mesmo Espírito O mesmo Espírito que disse aos outros discípulos Disse a ele Eu creio que quando ele viu a serpente Ele lembrou Quando ele viu a serpente Ele pensou Pode até ter me picado Mas Deus já me deu a autoridade Sabe o nosso Para pisar a sua cabeça Deus já me deu a autoridade Para a missão e virar muito mais E vai nos falar Dando algum Aqui eu já chamo a atenção Se você costuma dizer Que sou de remaliação Ou depois que o Senhor Você passa na aula Pode ser que você está com o resto aberto Porque quando você está debaixo Da autoridade de Deus A Bíblia vai dizer Que nada é desvarado Quem disse isso é Jesus Escute com ele Jesus disse Eu já te dei a autoridade É só pisar Eu vou repetir Sabe por que tem muito crente Que não consegue romper? Está conversando com o diabo até hoje Eu já vim Sabe o meu casamento Já vim Sabe o meu vidinho Não filho Ele se usou o poder Para pisar Sabe a graça Tu pode ter trabalhado até agora Tu pode ter tentado Estranho da família até agora Mas agora que eu entendi Tu vai ter que sair Em nome de Jesus Paulo, Pedro e João Assumiram o tempo Olha pra mim Está assumindo o tempo A Bíblia vai dizer Que o ouro pede Eles moram Pede dinheiro Sabe o que eles dizem? Eu não tenho Eu não tenho Nem ouro Nem nem Mas o que eu tenho Eu te dou Tem gente que fala assim Não olha pra mim Não é o que eu sou falha Vai me desculpar Eu sou falha Mas pode olhar Porque o que eu tenho O que eu tenho Eu dou a ter esse sim São homens São inimigos Que o que está dentro deles Não é qualquer coisa São homens que entende Que de fora O dentro deles É o poder Que Cristo nos deu Quando ele fala Senhor O que eu tenho Isso eu te vou Dizendo a dizer Senhor Podem dizer lá fora Que o homem Não tem poder nenhum Você pode até Soprar Que você não tem O que acha Mas quando você entende Que Jesus deixou O Espírito Dozei em você Você entende Que o poder Que você precisa Para receber lá Já está dentro De você Eu tenho uma coisa A serpente Ou pica a mão Paulo não apavora Sabe o que é isso? Eu vou dizer para você Talvez você esteja Vendo o Santo Anás Chegando Talvez você esteja Santo Anás Entrando dentro da tua casa Tenhando um filho E as vezes você Me oculta Eu vou dizer para você Nessa noite Fica tranquilo Tem fogo aí? Você não pergunte Quem foi aí? Porque se tiver Só isso Você entrava no fogo Que a serpente Que está aqui Com a vida Vai ser queimada Em fogo Ótimo Mas a serpente Só ataca Quem sai Com o plano da vida Tem gente que fala Se eu estou vivendo Uma luta Não tira Não faz nada Para Cristo Que luta Não tem medo Ah Você está achando Você está preocupado Com quem está morrendo De frio A cola poderia picar Qualquer um desses homens Mas a cola só ficou paula Sabe quando parece Para todo mundo Levantar para tomar Minha estela É porque você está Juntando gaveta Sabe quando parece Que tudo nada Fica tudo difícil É que você está Juntando gaveta Sabe quando parece Que as portas Estão se fechando É porque você está Juntando gaveta Eu imagino O povo molhado No frio Todo sujo A gente Juntando gaveta Sabe qual é a pena Quer ser cheio Tem que pagar Preço Quer estar cheio Do fogo Da presença Tem que pagar Preço Tem gente que não consegue Morar um minuto Depois Depois Vem a igreja O pastor O pastor Só abençoa A quem Que é abençoado Por Deus A bíblia vai dizer Que Deus Coloca Diante de vós O prêmio Da vencidade Aí eu já Chamo a atenção Para a campanha Para quebrar a munição Mas só se for Quebrar a munição É obediência Sabe que é isso? Pastor O meu casamento Então Tentar trair a esposa Que é que abençoa o casamento Pastor O meu relacionamento Que relacionamento Já está tendo certo Não é relacionamento Mas é prostíbulo Deus não Quer Comissivo Para abençoar ninguém Então se hoje Tem coisa A nossa vida Que temos que consertar Aqui que é o lugar Porque se Se for Queremos Que Deus Temos Todas as condições E possigamos Dar fé Sem nada Nos impedir Tem que aconcer Porque só Aonde Aconcer Foi a restauração A bíblia vai dizer Que ele Põe no ar O fogo A serpente Que não vai Como ele deu Sabe o que E a bíblia diz mais Que a serpente Estava fugindo Do calor Eita glória Se a serpente O teólogo Diz para mim Esse negócio Eu não entendo Esse negócio Porque ele não tem isso Para mim Talvez você não entendeu Eu não vou ler a bíblia Mas eu vou te dizer Um trecho Que está em Gerenias Com as minhas palavras Para ser rápido Gerenias Dizendo assim Senhor Eu não quero Mais pregar o teu Erogênio Porque eu sou Sempre perseguido Por causa Do teu Erogênio Eu sou sempre Perseguido Por causa Suas palavras Eu não quero Mais isso Mas é como se o fogo Começasse a queimar Dentro dele Que impedia De ele parar O fogo Não era para você Parar que é melhor Que os outros não O fogo É para fazer você Cada dia mais Caminhar na presença A Bíblia vai dizer o seguinte Olha Que os bárbaros Vendo-lhe o rap Tendo dorado em suas mãos Diziam-lhe aos outros Isso no versículo 4 Certamente Esse homem é o Homicida Visto que Escapando lá A justiça Não o deixou Viver Sabe o que eu entendo E engraçado É que eles não conheciam A palavra Mas sabiam O passado dele Sabe o que eu percoi Gente Tem gente Que não conhece Só conhece O teu passado E tem que usar isso Para tomar na tua cara Eles julgaram E disseram Que Paulo era um assassino Não conheciam A palavra Não sabiam A pessoa Mas estavam julgando Para o que ele tinha feito Sabe o que eu uso Essa carta Satanás Quando disse Foi você assim Mas você não é Aquele que Matou Aquele que roubou É Ou era mesmo Mas eu tive Com o fogo Glória a Deus Eu estou te ensinando Mas você não é Aquele que fazia Mas eu era Ele mesmo Você não era Aquele que passou Como vocês falam É Aquele que passou Com a graça da galera Aquele que passou Com a graça da galera Eu era mesmo Mas eu enfoquei Com o fogo Eu era mesmo O fogo engraçado Mas eu enfoquei Com a graça Eu era mesmo Deus Cristo Mas eu enfoquei Com a restauração Eu era o mesmo Fogo Mas eu enfoquei Com a vida Ele não interessa O meu segundo passado E interessa O meu segundo passado A partir de agora Tal de fato É assassino Mas sou assassino Que encontro com Cristo E vira ganhador de alma É Eu ia dizer Todo bandido Que encontra com Cristo Vira ganhador de alma É por isso Que Satanás Tem que jogar Na cara do passado Saber se a pessoa desiste Sabe o que eu me alegro Podem jogar O meu passado Na minha cara Sabe o que eu uso O meu passado Ou como eu uso O meu passado Como escada Eu piso nele E suro cada vez mais Porque eu sei o que eu uso O meu passado A Bíblia dizia o seguinte Olha Que eles esperavam Que viesse um chá Ou caem morto De repente Eles não conheciam a Paula Jogar em uma Paula Porque se Isso aí Amém E tentaram E aí Contavam Quais vezes Vocês falam Tem pessoas Que não te conhecem Não sabem O preço Que você paga Sabe o que eu vou ensinar Tá É fácil Jogar no banco Caindo Porque quando ele cai Todo mundo sabe O difícil é saber Se ele consertou O quarto dele A noite Eu estou dizendo Para você Cuidado A tua língua Se o irmão Caiu Com a boca Não tem nada A ver com isso Se tiver que contar Para o pastor Para a glória A honra A honra A honra A honra Porque o pastor Sabe Sabe exaltar Mas você não sabe Quando ele levantou A Bíblia fala Que viu ele Sendo picado E esperava a morte dele Sabe o que é triste Aqui é bem íntimo Vai ter que esperar Essa queda Tem gente Que quer Vocês devem ter que fechar Meu Deus Quem é isso Quer ver Ministério Sendo com alguém Cuidado Tem muita igreja Grande Está inchada Só que a Bíblia fala Que depois O sintoma Do inchar Você é morte Tem muita igreja De inchada Assim não tem vida mais É o que eles esperavam Acontecer com ele Mas a Bíblia fala Que tem o passado Muito tempo Vou confetizar Eita glória Perto Que é o santo Que você tem o santo É como uma cadeia Bem confortável Tu vai mandar Tão inimigo sentar Nela Porque a Bíblia vai dizer Que eles Veram que Já passaram Há muito tempo E que não sucederam Mal nenhum Disseram Realmente Este homem Não vai levar Este homem Deve ser um Deus Você não entendeu Porque este homem Que ele tira Como uma cadeia Do teu inimigo Porque aquele Que espera Tua queda Vai sentar E cansar De sentar Porque Deus Vai te manter De pé Para a glória Do bom Tem gente Contando Para com desgraça Para tomar O teu lugar Fica contente Deixe ele em pé Porque o que Deus Vai fazer Acabar Sua vida Ele vai ter Que ver Talvez Acabasse De Deus A sua vida Ele se convida É o tipo De crente Que não é Amiga Colega Quer te ver Bem Mas não Melhor que Entenda Terceiro O rap Uma irmã Que pediu Oração Para o emprego Deus abriu as portas Para o emprego Dela Hoje ela trabalha Seis horas Por dia Ganha Dois mil Quinhentos Por mês A minha esposa Pediu Abre a porta Para mim Você estava vendo Sabe o que ela fez Indicou Uma empresa De faxina Não é vergonha Ela nem é faxineira Minha esposa Para o emprego Eu faço faxina Não é vergonha Só que Ela indicou Uma empresa Minha esposa Ela ganhou 600 reais E quando ela ganhou 2.6 horas De trigo Sabe o que ela está dizendo Para que ela fez isso No meu lugar Eu quero ver você Sabe o que aconteceu Apertei o vídeo Eu estou dizendo Toma cuidado Se Deus está te abençoando Não repinha Como Parabéns Ao teu irmão Se Deus está Fazendo a tua vida É para você honrar Quem sabe adorar Cuidado com aquilo Que Deus te dá Tem gente Que não recebe De Deus Porque não sabe De miliciar Pastor Você vai ter a minha vida Financeira Já está Acabou Minha vida Financeira Presta a fatura Do cartão Se tiver o nome dele Eu falo É sério Pastor Você vai sacar Todo o meu casamento Aí entra na casa A mulher Vai lá Vem Eu estou dizendo Eu estou dizendo Que não cabe só a oração Cabe também a atitude Aleluia Satanás só saiu Ou só perdeu a serpente Só foi morta Porque Paulo não falou Paulo não precisou Gritar Não precisou rodar Ele só pôs a mão No lugar certo No lugar certo E sabia que Só ia vir Dele Havia uma promessa Que Satanás Não poderia Eu sei lá Aí o Senhor Ele diz Jesus Mas Felipe Paulo morreu Morreu mesmo Mas em 2 Timóteo Ele vai dizer o seguinte O meu corpo Já está de serem Cré como sacrifício Ele vai dizer Não é o homem Que está me martelo Sou eu Que estou me pregando Cristo Eu estou dizendo Que Satanás Não tem poder Para chegar na sua vida Satanás Não tem poder Para tocar na tua vida Uma vez Você entende Quem você é Cristo A Bíblia vai dizer O seguinte Olha Que depois Que eles viram Que Deus Louvou a Paulo Que Deus É o Paulo Eles até confundem Fala que Paulo É o Deus Se eu estivesse lá Eu falaria Sabe o que eu falaria Ei, vocês estão confundindo Certamente Ele é homem de Deus Mas ele não é Deus Deus é quem o chamou O capacitou O guardou E o trouxe Até aqui na noite de hoje É o que vai dizer o seguinte Olha Que depois Que eles viram Que Paulo Foi honrado por Deus Eles começaram a jantar Os infernos Da ilha Começaram a levar A Paulo Para alugar Sabe o que é o segredo De ficar vivo É que aqueles Que controlam Estão clamando Pela tua queda Com tanto teu erro Com tanto teu passado São seus mesmos Que vão trazer pessoas Para você impor a mão Porque sobre a sua vida Vão reconhecer o poder de Deus Os mesmos que falaram Que Paulo morreu São os mesmos Que levaram a pessoa Para receber a ação Porque Paulo tinha fogo Quem tem fogo Passa fogo Quem tem fogo Transmite fogo Quem tem fogo Para a areia Quem tem fogo Esquerda Quem tem fogo Tem o céu Quem tem fogo Tem o céu Quem tem fogo Tem o céu Quem tem fogo Tem fogo Tem a igreja Tem a comunhão Do pai Com o filho Com o espírito Sabe esse Paulo É o mesmo Paulo Que quando está quase morto Em uma masmorra Fedoreca Suja, podre Ele vem glorificando O Senhor Mesmo na luta Sabe o que é Que o fogo Isso é Não é só Para acumular Latícios É para que Quando a luta Vier Você mesmo Na luta Você adora o Senhor Sabe o que Muitos Vem à igreja Para que Deus Abençoe a sua vida Até rápido Não é isso que Paulo ensina Nós temos que vir Na igreja Para perder a nossa vida Porque quando Perdemos a nossa vida Nós encontramos A vida de Cristo Chegou a hora de pessoas Com direção de Deus Ser poste neste mundo Ser a luz do mundo Ser o sal da terra Pessoas que aonde chega São que nós Queriam ou não Vai ter que reconhecer Que são homens de Deus Pessoas que aonde chega Vai incomodar o inferno Chega de pessoas com luz Que saem dentro E fora os outros O perigo de você Não queriam uma vida Como essa É você correr de fim Fica a espera No seu lugar Olha pro seu irmão Fala pra ele sim Vamos ajudar a perder Vamos ajudar a perder Doa o que morrer Doa o que morrer Olha pra mim Nós vamos fazer Um arco de marquete Aqui Pode passar O seu que nos fez Você sabe O que precisa De ser enviado Dentro de você Você sabe Que de fato Precisa queimar Dentro de você Às vezes Esse fogo Que Deus quer acender Nessa noite É pra queimar o pecado Às vezes Esse fogo Tem uma coisa Às vezes Esse fogo Que Deus quer acender Nessa noite É pra participar O poder das trevas Enquanto a sua vida Às vezes O fogo Que Deus quer acender É o fogo Que misericórdia Que sem ele Tá morrendo Sem ele Não tá olhando mais Já falou de clamar Já falou de pedir Já falou de terminar Já está acostumando Com a derrota Mas não se inscreve Isso aqui Que eu vou incendiar A cada igreja Eita Glória 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 Senhor Eu não vim aqui Porque eu gosto De pegar Eu vim porque Eu só me escolhi Eu sou fêmea Da minha mãe Eu vim porque E o Senhor me chamou E o Senhor me trouxe a criança Mas pra dizer Que esse igreja É necessário Decarmos De arredo Nos manter aceso Coloca todo o ventre E a mente Coloca todo o mal Começa a falar Eu peço até agora Começa a lançar Começa a lançar Começa a lançar Eu tô the singers Eu peço até agora Eu peço até agora Não vou squid Vem porque Vai tudo fundou Lilio Com 싸 Que o homem se enxergue pelo espírito Que o homem se enxergue pelo corpo Deus, eu penso que já vamos ver, talvez Agora, começa também na linha, seu pai Agora, na cabeça, para nos desce Porque o anjo não vai ser o alivinado dele A batalha, a batalha, a batalha, a batalha Começa agora, nós passa a irremissar O homem se enxergue pelo amor, começa agora A hora que vem, o meu sol vai retendo A hora que vem, o meu sol vai se sentar no meu fogo Começa agora, na cabeça, a batalha, nos desce Começa a revestir, começa a vaciar o alceio Começa a realizar a honra Meu Deus, continua aqui, amarelo O que vai se sentar no meu fogo O que vai se sentar no meu fogo Deus, vai com toda a glória de Deus, não me pique a paz em um homem de ti. E na frente, eu ponho a luz, eu ponho a vida, ó Jesus, ó Jesus. Vai com toda a glória, vai com toda a glória, torna Jesus, torna Senhor. Vai te dar agora essa eternidade, essa obra é uma vida, queira Jesus, essa maldição vai com toda a glória. Eu não vou mais me encarecer, porque aqui é o sol que me enxerga tudo, aqui é o sol que me enxerga tudo. Opreia Senhor, opreia Jesus aqui neste lugar, ó Jesus, opreia Jesus, opreia Jesus, opreia Jesus. Vai trabalhando Senhor do Deus, vai quebra toda a maldição nessa vida agora, meu Pai. Quebra agora, joga com terra, Senhor. Eu tenho que dar a glória de seu oriental, Senhor. Quando a enfermidade, Senhor, quando o diabético, meu Pai, vai quebrando agora, em nome de Jesus Cristo agora. Quando o mal vai caindo por terra agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, eu rependo todo o mal. Quando o maldão da condição, que foi lançada sobre a sua vida, vai caindo por terra agora. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, receba a glória, meu querido. Vai quebrando o Senhor, vai quebrando, meu Pai. Vai manifestar o teu poder, meu Pai. Deixe-se lugar, vai transformando essa vida, meu Pai. Vai mudando a história, vai mudando o quadro dessa pessoa. Em nome de Jesus, essa pessoa que o Senhor trouxe aqui, meu Pai. Eu não sei como é que isso encontra, mas eu tenho certeza. Eu tenho a convicção, meu Pai, que ela vai ser daqui renovada. Que ela vai ser daqui cheia do teu poder. Da tua honra, da tua glória, Senhor. Do teu poder, meu Pai. Sobre a vida agora, vai derramar o Senhor. Vai desfazendo o laço, vai desfazendo, meu Pai. Vai quebrando todas as cadeiras. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Quebra agora, Senhor. Quebra agora, meu Pai. Vai quebrando agora. Vai quebrando o Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Vai desfazendo, meu Pai, o teu poder, Senhor. As fortes sabem agora. Em nome do Senhor, meu Espírito, meu Pai. Em nome do Senhor, Jesus. Em nome do Senhor, Jesus. Amado, se tiver alguém passado, o óbvio não tem a frente. Se tiver alguém passado, o óbvio não tem a frente, não, Jesus. Se tiver alguém ouvindo vozes, alguém cansado. Alguém com o pés do Espírito, o óbvio não tem a frente, não, Jesus. Continua a ler o teu lugar. Ó Espírito Santo, Deus. Entre na sua missão neste momento, Pai. Entre na sua glória neste local, Pai. Ó Espírito Santo, Deus. O Senhor, Jesus, é o Senhor. Ó Espírito Santo, Deus. Ó Espírito Santo, Deus. Alguém com o Senhor, Jesus, é o Senhor. A sua graça, o meu Deus. O Senhor, Jesus. 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 E aí